Gente, começando mais um vídeo de Star Ocean apresentado por mim, Alice Con, seja muito bem-vindo Peço desde já que você deixe o like e que você aperte o botão de inscrição para mais detonado Vamos entrar aqui no Tratoy Vamos lá na arena Tratoy Vamos lá Caderno, mãe Vamos lá 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 Não é esbrado Hã? Está terminado? A gente vai pegar o treinador A gente vai pegar o treinador Não tem troféu não Fiz tudo isso por um troféu Não tem troféu não Então tem um troféu de porra dessa, né? Tá invencível, mano! Tá invencível, mano! Tá invencível! 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 Minha HP está ruim. Ah, mano. Isso que eu apanhei para aquele cara lá. Isso que eu apanhei para aquele cara lá. Agora vai, agora vai. Vocês vão ver. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Roddick. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tô vendo que ele fique anão aí, velho! Ah... Tô vendo que ele fica anão aí, velho! Isso! Ha! 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 Tic-tic-tic! Well, there you go! Right! Let's go! Firestorm Blade! Firestorm Blade! Firestorm Blade! Caralho! Esse bichão aqui é um bichão mesmo! Não, brother! Palmeiras Gostela 8 8 8 8 8 8 9 10 15 13 15 15 16 15 A CIDADE NO BRASIL Na verdade, aquele bichão lá que me matou no rank, olha, é fácil É porque o jogo não está deixando matar ele O jogo trava E quando eu fui no rank B na vez passada Eu travei o primeiro monstro Aí quando cheguei agora, tudo bem, com o nível mais alto, matei facilmente É porque o jogo travou, mas deve ser um inimigo fácil se você tiver um nível alto como eu estou Vou esperar o momento que o jogo deixa Enemies! Nós estamos envolvidos! Ah! Ah! Take this! Ah! 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 Isso realmente foi tão simples! Vamos dormir, né? Tem um hotel aqui na cidade Vou tirar uma só meca básica aqui Silvalanche Acho que está cheio, né? O hotel está cheio Agora está faltando o último emblema Agora está faltando o tempted Obrigado! Obrigado. A CIDADE NO BRASIL Mais um bomba. A CIDADE NO BRASIL Mais um bomba. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL